Boa noite. Milhares de pessoas encheram a Avenida da Liberdade esta tarde em Lisboa. Manifestaram contra a morte do cabo-verdiano Odair Muniz, baleado mortalmente pelas autoridades policiais. Dizer-te que as associações de vários bairros foram ao Marquês de Pombal e à Praça dos Restauradores num sinal de protesto contra a injustiça que dizem ter sido praticada contra o jovem cabo-verdiano de nacionalidade portuguesa que deixou dois filhos menores. O grito contra o racismo e direito pela vida foram as palavras mais ouvidas durante esta tarde no coração de Lisboa. Temos sangue, temos vida, não é? Do mesmo jeito que eles sentem, do mesmo jeito que a polícia sente à morte de um familiar, à morte de um filho, é do mesmo jeito que a gente também sente. Vamos aí sempre! Futuro presente! Vamos aí sempre! Estou aqui com todas estas pessoas porque é importante estar aqui para dar visibilidade a um caso que é inadmissível o que aconteceu. O movimento Vida Justa chamou a si Odair Muniz, 43 anos, abatido pela polícia na Amadora, está a fazer uma semana. Sem justiça não há paz, é o mote. É preciso haver escrutínio público, é preciso talvez simplesmente conseguir dizer peço desculpas, errei e dizer isto à família de Odair. Alteraram o percurso da manifestação porque se dizem um movimento responsável. Evitaram assim cruzar-se com outra por um partido político em defesa da polícia. Dizerem que não deveria haver consequências para este tipo de coisa, que isto é tudo um exagero. Não, isto não é um exagero, isto é a vida de muita gente. Muita gente vive marginalizada. Uma manifestação que é para o bem de todos, não é a favor de bandidos, como se tem dito muito, mas é a favor de um sistema justo e verdadeiramente democrático em que todas as pessoas são entendidas como iguais nos seus direitos. Houve quem recordasse que há um sofrimento alargado pelo mundo, alimentado por algum tipo de desigualdade e racismo. O africano negro sofre muito racismo, não só, falo também dos brasileiros, falo também dos palestinianos que sofrem agora a guerra, falo dos ucranianos, de toda a gente que neste momento está a sofrer racismo. Eu vim marchar pelo George Floyd em 2020 e achei que era uma hipocrisia da minha parte não vir marchar da parte de uma coisa que aconteceu na minha cidade. A manifestação é pacífica, sempre vai ser assim. Nós não somos violentos. Quando percebemos que existe respeito, aí saberemos o que é que é uma vida humana. E os reptos finais de conhecidos e amigos porque dizem há muitos Odair por aí. Agora nós estamos em luto, quase do Odair, e depois não sabemos o que é que vai acontecer para a frente. Queremos acabar com isso tudo. Acredito que nunca vai ser um consolo total à família do Odair, porque há muitos Odair por aí. Tudo aquilo que nós estamos a gritar neste momento são situações que já estão a acontecer há muitos anos. Estamos a pedir para que olhem para elas. É só isso. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido.